Estudando o Livro dos Espíritos Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria Olá, nossa saudação fraterna a você que nos acompanha nesse Estudando o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar os itens 1 a 5 deste livro magnífico Foi o primeiro codificado por Allan Kardec. Cris? Está fechado o microfone, Cris. Desculpa, a gente está dando as boas-vindas a todos os internautas que nos acompanham E queremos de imediato nos referir a Eugênia Canto Nossa companheira facilitadora também da noite de hoje A Eugênia trabalha no Santo Espírita João Evangelista E colabora na Federação Espírita do Ceará Na coordenação da área mediúnica E também é membro da ONG Grupo Espírita Casa da Sofa Seja bem-vinda, Eugênia Muito obrigada Ótimo, nós temos também conosco Romero de Matos Esmeraldo Que é médico, cirurgião de transplante de órgãos Residente em Fortaleza, também no Ceará Participa do Centro Espírita Casa do Caminho E Grupo Espírita Meimei em Fortaleza E também participa do Centro Espírita Sem Fronteiras Que bom, então nós vamos começar hoje Como o Campete nos falou Analisando a introdução do Livro dos Espíritos E vamos começar pela item 1, evidentemente E vamos pedir nesse momento ao Romero Para comentar exatamente o item 1 Da introdução do Livro dos Espíritos Romero Boa noite a todos Boa noite Carlos e Cris, Eugênia Prazer estar novamente aqui Nesse primeiro item Kardec procura definir Novos termos Para designar coisas novas Então na época Os termos antigos Espiritualismo Espiritual Estavam em voga E Kardec diz Eles mantêm a mesma acepção Que tinham antes Porque todo aquele que acredita Que existe alguma coisa Além da matéria É espiritualista Mas o Espiritismo Tem alguma coisa diferente O Espiritismo Acredita Na reencarnação Você pode voltar a viver Novamente em outro corpo E acredita Que os mortos Se comunicam As almas dos mortos Se comunicam Com os vivos O que nem toda Doutrina espiritualista Aceita Então a diferença é esta Então a doutrina espírita Os seus adeptos São chamados de espíritas E o Livro dos Espíritos Contém a doutrina espírita Muito bem Romero Agora Nós No item 2 Já Kardec Continua com essas definições Atento A não deixar margem A interpretações equivocadas E então Ele No item 2 Ele Vai tratar da questão da alma Nós perguntamos A Eugênia Por gentileza O conceito Da palavra alma Que está logo aí No início Do Livro dos Espíritos Ah Aí depende De Que grupamento De pessoas Usa a alma Para quê No caso Para nós espíritas É aquilo que sobrevive A morte do corpo É o que denominamos De alma Porque esse item 2 Da introdução Kardec Começa exatamente Relaçando A importância De distinguir Alma Porque é uma palavra Que é usada Com múltiplo sentido Aquele que usa a alma Num sentido muito específico Daquilo que anima Algo A aquele que usa A palavra alma Para dar a ideia De Que há A sobrevivência Após a morte do corpo Mas não Num sentido individual Particularizado E sim Algo que emana Do grande todo E quando o corpo perece Se dilui nesse todo Algo mais panteísta Mais para nós espíritas O termo alma E é isso que Kardec Faz de todo O item 2 É dizer Dessas três acepções E dizer Que para nós Espíritas E essa é a acepção Mais comum É aquilo Que sobrevive A morte do corpo Tendo a percepção De si mesmo Conservando a individualidade É bom Eugênia A partir da sua explicação A gente conseguir A gente conseguir perceber A magnitude Do nosso Codificador E aí eu gostaria De saber do Romero Essa questão Que me parece Assim Que mostra A grandiosidade De Allan Kardec Porque ele se preocupa Na introdução Do livro A trazer Um aprofundamento Desse conceito Romero Por que Kardec Faz questão De aprofundar O conceito Da palavra Alma Logo no início Do livro Dos espíritos Bom Um dos fatores É porque a alma Com esse sentido Que ela tem Muitos deles É Uma das palavras Um dos seres Mais importantes Para qualquer Doutrina espiritualista Qualquer sentido Então você Como ele disse Como ela tem também Muitos sentidos Outros sentidos Que a Eugênia Já frisou Um pouco aí Sentido materialista Sentido panteísta E o sentido espiritualista Ela pode causar Confusão E o objetivo Principal É dirimir Essas dúvidas Dizendo Que cada um Tem a sua acepção Própria Inclusive Chegando a afirmar Que aquele conceito Inicial De que a alma No sentido materialista É O princípio Da vida material Orgânica Que desaparece Depois Da morte E que retorna Para um todo Esse sentido Materialista Pode ser encontrado Até nas doutrinas Espiritualistas E o próprio Espiritualismo Às vezes Engloba O panteísmo E é importante Fazer essa diferença Só para citar Um exemplo Da doutrina espiritualista Que Concebe também Um conceito De alma No sentido material Nós vemos Nós vemos Que no livro Do Gênesis Capítulo 9 Versículos 4 e 5 Ele considera Que o sangue Representa a vida E a alma E que pedirá Conta do sangue De cada um De vós Eu pedirei Contas A todos os animais E ao homem E aos homens Entre si Eu pedirei Contas Da alma Do homem A alma No sentido De sangue Então seria O sentido Materialista Com o princípio Da vida material E orgânica Independente Do ser Que possa ter Uma vida independente Ou não Mas poderia Encontrar isso E nós vamos ver Depois Que o próprio Espiritismo Pode ter um sentido Pode ter sentido Quando nós Tratarmos De princípio vital Então nós Vemos que são Questões de palavras Mas que precisa Ter o seu conceito Bem definido E principalmente A alma No sentido Que o espiritismo Lhe atribui Muito bom Romero E ainda Procurando Aprofundar Mais os conceitos Eugênia Kardec Vai tratar Do princípio Vital O que ele Considera O princípio Vital Na realidade Ele vai tratar Do princípio Vital Por que E aqui A gente faz Uma observação Bastante Importante Para todos Que conectam Conosco É muito importante Ler antes Porque aqui No programa A gente não tem Tempo de ler tudo E cada item Desses É substancioso E esse Segundo item Ele é bem grande Por que Que ele fala De princípio Vital Ele está falando De alma Aí de repente Ele fala De princípio Vital Não É porque Ele introduz O assunto Dizendo É preciso Fixar o termo Alma Porque há Quem pensa Que a alma É o que anima A matéria Há quem pensa Que a alma É aquilo Que vem Do grande De todo Volta Para o grande Todo A ideia Panteísta E a ideia Mais geral Que é a que nós Vamos adotar Que a alma É aquilo que sobrevive A morte do povo Nesse sentido O termo Para animar A matéria Precisa ser designado No que vai ser estudado Pelo espiritismo E a designação Que se dá É princípio vital O princípio vital É aquilo Que unido A matéria A vitaliza Ou a anima Que dá vida Aos corpos orgânicos Do contrário Não existiria vida Seria matéria inerte Então na realidade Bem sucintamente É isso que é o princípio vital É o termo Utilizado No espiritismo Para aquilo que alguns Chamam de alma E Kardec faz Bem essa distinção Afim de não gerar Confusão Cris, adorei Didático Bem claro Ótimo É isso Muito bom A gente está Separando o joio Do trigo aqui Para favorecer O entendimento Né, Campete? Ótimo Então Agora uma outra Situação De dirimirmos Dúvidas Romero Qual a diferença Entre princípio vital E fluido vital Muito bem Muito importante A pergunta E eu gostaria Só de relembrar Eu reforçar Aquilo que a Eugênia disse Que esse agente Chamado princípio vital Sem estar unido A matéria orgânica Não é vida Né E que ela Reside no fluido Cósmico Universal Que é um fluido Que está espalhado Universalmente Né E que está Só esperando Para se unir A matéria orgânica Para lidar A vida Então Ela se torna Fluido vital Depois Que o princípio vital É assimilado Pelo organismo Então O princípio vital Transforma-se No fluido vital Pela ação dos órgãos Vamos citar Um exemplo Simbólico Vamos supor que O indivíduo Está programado Para nascer E vai viver 78 anos E Deus O divino médico Lhe prescreve O medicamento No frasco Tem um rótulo Que está escrito Fluido universal Aí tem uma bula Onde se lê Princípio ativo Princípio vital QSP 78 anos Princípio vital Quantidade suficiente Para 78 anos Que legal isso Pois é Modo de ação Após absorvido Pelo organismo O fluido universal Divido ao seu Princípio ativo E impregnando os órgãos Transforma-se Em fluido vital Que dará Ao organismo A vitalidade E atividade Características Importante Aviso importante Esse fluido Dá a vida A todos aqueles Que o absorvem E assimilam Óbvio que Qualquer medicamento Só faz efeito Se você tomar E absorver Se ficar guardado Permanece nativo Modo de usar Tomar 5 gordas Por dia Durante 78 anos Não tem efeitos Não tem efeitos colaterais E quem o toma Fica cheio de vida Com muita disposição Aviso importante também O uso excessivo Pode induzir Ao hábito E terminar Antes do prazo Prescrito Se você tomar Se você tomar 10 a 15 gotas Por dia O frasco Esvaziará Antes dos 78 anos Então nós podemos Se eu puder Me estender mais Eu poderia dizer Que quando ele Transforma o fluido Mais complexo Pela ação dos órgãos E nós sabemos Que nosso organismo Tomando como exemplo O homem Tem diversas funções Então você pode Os órgãos Produtores do sangue Produzem um fluido Vital muito importante Que é o sangue É a forma mais grosseira Mais palpável Do fluido vital Eu acho que ninguém Ficaria Reprovaria Se eu dissesse Que o sangue É um fluido vital Porque ele tem Todos os componentes Essenciais Para manter a vida Inclusive Dar a vida Da outra pessoa Através da transfusão Então resumindo O fluido vital É o princípio Vital Transformado Pelos órgãos Muito bom Pois eu queria Se você puder Me estender Nós estamos tratando Aqui Com muita simplicidade De uma maneira Muito simples E clareza De um assunto Da maior importância Científica Que é a origem Da vida Isso Então Franklin Harold Que é um biologista Que estuda A origem da vida Ele publicou Em 1995 Um trabalho Em que ele diz Que a origem da vida É o mistério Mais profundo Em biologia A despeito De todas as pesquisas Dos investigadores Em bioquímica Prebiótica Permanece Completamente Além de nossa Compreensão Este pode ser O problema Mais fundamental Em biologia E permanece Grandemente Sem solução E nós já conhecemos Esse mistério De uma maneira Simples Pela revelação Superior Porque como nós Somos simples Ignorantes Deus Nos deu Essa revelação Agora Cabe aos sábios E prudentes Aos cientistas Com todo o respeito Que eles merecem Quebrarem a cabeça Para provar Como surgiu a vida Sem a intervenção divina Muito bem Excelente Romero Nós temos Uma pergunta Que apareceu Agora Do Eliseu Antes de a gente Avançar Um pouquinho A gente já Atende a pergunta Do Eliseu Marques de Souza Ele perguntou Que sendo O fluido vital Uma porção Doada por Deus Poderíamos Nós doarmos Alguma quantidade A um amigo Enfermo E como fazemos Essa doação E teria alguma Quantidade Certo Então Nós vamos aprofundar Esse assunto Até ia comentar isso Que a gente vai voltar Aqui O livro dos espíritos Por enquanto É só introdução Nós voltaremos O assunto Mas comenta Bem brevemente Aí pra gente Romero Essa questão Da doação Do fluido Porque você disse Que se a gente Usar muito E mal A gente gasta Antes Mas a gente pode Doar E isso aí Não gasta Não é? Como é que fica? Exatamente No espiritismo Em outras religiões Também espiritualistas Que eu tenho visto Existe a doação Fluídica Através do passe Geralmente É uma doação Que é misturada Com o fluido espiritual E você pode Conseguir estabelecer Uma pessoa Não de uma maneira Instantânea Mas você pode Dar harmonia Pode harmonizar Pode fazê-lo Sentir melhor E retirar Muitos Dos problemas Que às vezes A pessoa sente Esse fluido É reposto Se a gente Gastar muito Os espíritos Repõem Mas o fato De eu ter dito Cinco gotas Por dia Isso não quer dizer Que você Só vai tomar isso Ou que você Tem uma quantidade Fixa Não Você está Absorvendo Continuamente Pela respiração Através dos poros Perespirituais Através do alimento Que também tem Fluido cósmico Universal De todas as maneiras Então você doa Então você não Gasta esses fluidos Como é que Pode acabar Antes do tempo Se você tomar demais Você pode gostar Da vida Que você está levando Você pode ser Cheio de vida E querer gozar A vida Com toda Irresponsabilidade Comendo Bebendo Dedicando-se A droga Se os órgãos Vão falhar E os órgãos Depois de algum tempo Eles não vão mais Poder manter A função Do fluido vital Então você termina A vida Antes dos seus 78 anos É dessa maneira Mas de uma maneira Geral A transfusão É sadia No magnetismo Se faz isso O magnetismo Ainda se pratica E no espiritismo O passe espírita Faz a doação Muito bem O Ricardo Mendes Ele perguntou Se teria a possibilidade Desse texto Sobre o remédio citado Que é uma simbologia Naturalmente Que o Romero Utilizou E depois a gente vai ter A gente pediu Para o Romero Para escrever Para a gente Essa ideia Que foi muito interessante Muito didática Para explicar O funcionamento Mas bem entendido Que é um símbolo Viu Ricardo E aqui Para ti Agora Eugênia Olha Logo depois de falar Sobre o princípio vital E fluido vital Gente Nós voltaremos A isso Esses dois assuntos Princípio vital E fluido vital Merece aprofundamento Nós estamos na introdução Calma lá Então Eugênia Kardec Faz logo em seguida Um resumo interessante Sobre seres orgânicos Você poderia comentar Sobre isso Assim Para a gente Por gentileza Sim Na realidade E complementando Também Isso que você fala Campete O pessoal Está curioso Lá no quarto capítulo Da primeira parte É só sobre o princípio vital Então Calma lá Fica com a gente Até Fica aqui Acompanhando o programa Kardec vai dizer Que a vida material Orgânica Ela é comum A vários seres Não é E que A inteligência E o pensamento Já Nem todos Então A vida Orgânica Material Ela é comum Por exemplo A plantas A animais E a nós Mas o pensamento E a inteligência Somente Aos animais E os seres humanos E os seres humanos Tem também Nós seres humanos Uma outra característica Que distingue Das outras duas classes Vamos dizer assim Que é Que é a faculdade De criar De reconhecer De reconhecer potencialidades futuras De reconhecer Deus O criador Então Tudo isso Compõe Nós seres humanos Mas que o princípio Da vida Está Tanto em plantas Quanto em animais E humanos Muito Muito bom E já estamos Nos encaminhando Para o item 3 Da introdução E eu vou provocar De novo Romero Romero Kardec Nesse item 3 Ele acaba Se dirigindo A um público Alvo Muito específico A quem Kardec Afirma Dirigir-se Com a obra O livro Dos espíritos E por que Ele se dirige De uma maneira Fabulosa Em tudo que ele faz Mas como Toda doutrina nova Tem aqueles Que o seguem Tem aqueles Que se opõem Então ele procura Responder Aos opositores Da doutrina Mas não tem A pretensão De querer Convencer a todos Então ele se dirige Especialmente Aqueles Que não tem Ideia preconcebida Aqueles Que tem Boa fé Especialmente Aqueles Que desejam Se instruir E vai mais Um pouco Mais além Porque ele Demonstra Que a maior Parte das Objeções Feitas Pelos opositores Resultam De uma Observação Incompleta Dos fatos Observados E de juízos Imperfeitos E superficiais Então Ele realmente Se Procura Se endereçar Especialmente A essas pessoas Muito bom Olha o Carlos Ele está voltando Daqui a pouquinho Eu e ele Hoje Nós estamos Nos alternando Na ausência De fluido Vital De internet Aqui Para ficar Com vocês Mas já já o Carlos Volta Ele está Já se reconectando E aí Romero Enquanto ele Não volta Só para a gente Sublinhar isso Porque talvez Essa recomendação Seja sempre valiosa O livro Dos espíritos Ele é lançado Concomitante Com o lançamento Da revista Espírita Que Kardec A partir do que você Pontuou na sua resposta Também se utilizava Como grande Comunicador Que era Também Além de um Grande homem de ciência Era um exímio comunicador E ele tinha Na revista Espírita Eugênio Romero Como um veículo Laboratório Exatamente Para poder Estabelecer Esse diálogo Com os seguidores Aprofundando Questões Criando Esse canal De interlocução Mas também Como um canal De debate Com os detratores Com aqueles Que perseguiam O espiritismo E é por isso Que a gente recomenda Não é Romero A leitura Da revista Espírita Que infelizmente É muito pouco Acessada Em comparação Com as obras Básicas Mas então Aguardando ainda O Carlos Eu vou jogar Ah, Carlos voltou Estava te esperando Para jogar a pergunta Para a Eugênia Carlos Pode passar A pergunta para a Eugênia Que eu tenho que abrir O roteiro de novo Pode passar Tá bom Então Eugênia A gente vai te perguntar O seguinte Nesse item 3 Na introdução Item 3 O que o Kardec O que Kardec Comenta Sobre Aliás Essa pergunta Continua sendo Para o Romero Depois a gente joga Carlos Depois você joga A próxima pergunta Para a Eugênia O que Kardec Comenta Sobre os fenômenos Iniciais Que chamaram A atenção Da sociedade Em meados Do século XIX Ele começa Discorrendo Sobre as mesas Girantes Acompanhadas Às vezes De ruídos Incomuns De pancadas Sem nenhuma Causa aparente E de início Esses fenômenos Só encontraram Incredulidade Mas à medida Que elas se multiplicaram E se generalizaram Não havia mais dúvida De que elas se moviam Restava saber O que é que estava Causando esse movimento Quando Kardec Começou a observação Ele começou Com um espírito Crítico E sempre Rebatia dizendo Isso pode ser Por causas naturais Até agora Não há nada Que prove Quando disseram Que era inteligente E que era devido Aos espíritos Que se diziam Que eram os espíritos Que estavam se comunicando E que ele começou A observar Inicialmente Na senhora Plena Maison Ele viu Que ali existia Muito mais Coisas importantes E profundas Do que É uma simples diversão Então Ele já se convenceu Mas antes Para que Todos aqueles Que pensavam diferente Ele dizia Isso poderia ser Por causas Puramente físicas Porque nós não conhecemos Todos os fluidos Ocultos da natureza Nem os que nós conhecemos Conhecemos todas as propriedades Como eletricidade Porque nós sabemos Que a eletricidade Tem outras manifestações E estava realmente Aflorando Os usos Da eletricidade Na época De Kardec E uma coisa Que vinha a favorecer O uso da eletricidade Seria que Ele tinha observado Que quanto mais pessoas Estão presentes Na reunião Maior a potência Das mesas Mas ela girava O que semelhava Uma pilha múltipla Que quanto mais elementos Tem uma pilha múltipla Maior a potência De ação Então poderia ser Realmente Parecido Com os fenômenos Da eletricidade E os barulhos Até a eletricidade Também faz barulho Porque ela faz coisas Ainda inacreditáveis Naquela época E hoje em dia A gente continua estudando E tem sempre Novas e novas Aplicações Então Não era nada impossível Naquela ocasião Que a causa Dos fenômenos Fossem puramente Explicados Por fenômenos físicos Ou fisiológicos Muito bem Nós estamos tendo Intermitência Ana Cris Primeiro você caiu Depois eu Mas vamos lá Então Aqui Nesse item Três ainda É do Da introdução Do livro Dos exercícios Eu tenho Kardec Comenta a respeito Do que o Romero Acabou de explicar Aí Até aí Como se vê Tudo pode caber No domínio Dos fatos Puramente físicos E fisiológicos Sem sair desse âmbito De ideias Já ali havia No entanto Matéria Para estudos sérios E dignos De prender A atenção Dos sábios E ele pergunta E eu passo pra você A pergunta dele Por favor Por que assim Não aconteceu? Por preconceito Porque Não raro Os ditos sábios Ou que se autodenominam Sábios Ou os sábios Formalmente constituídos Das academias São bastante Preconceituosos Todo estudo No âmbito científico Pressupõe premissas E eu me lembro De Dalai Lama Certa feita Comentar Que é muito estranho Que um cientista Parta de premissas Açais Restritas Exclua Uma premissa Que é A existência De um ser supremo Por exemplo Então O preconceito Graça No meio acadêmico É claro Que isso Vem mudando Paulatinamente E aí Kardec Na sua pena Sábia Genial E Às vezes Com toque de ironia Ele coloca Que Alguns se acham Importantes demais Para se Porem ao redor De Moneza Que dança Faz até referência À dança das rãs Que isso Fere o orgulho De muitos Então O preconceito Obstou Obstaculizou O interesse De muitos Ditos sábios Não dele Que era um sábio Também Carlos Antes de você Passar a pergunta Para o Romero Que está prevista A próxima pergunta Tem um comentário Muito interessante Aqui do Eliseu Marques de Souza Ele fala o seguinte Sendo a doutrina Presente Na vida humana Em todos os tempos Por que E aí eu pergunto A Eugênia Como complemento Da resposta dela Porque só se acelerou Em 1857 Aliás 18 de abril De 1857 A efeméride Foi ontem Foi ontem É bem no século Exatamente E aí Quando a gente Deita o nosso olhar Na história A gente vai perceber Que foi bem no século Como diz o Eliseu Do desenvolvimento francês Por que os espíritos E aí vem a contrapartida Por que os espíritos Só se apresentaram Mais contundentemente Mais contundentes Nessa época 1857 É bom É preciso dizer Que não foi exatamente 1857 Foi o ano Que veio ao meu livro Os fenômenos Já vinham Ostensivamente Eclodindo Em vários locais Do mundo Inclusive Há um artigo Do nosso querido Luciano Klein Filho Num reformador De outubro de 2017 Salve engano Em que ele fala De Luiz Alfonso Carranier Que em 1847 Uma década antes Publicou Arcanos da vida futura Desvelados Revelados Melhor dizendo Essa obra De três tomos Com quase mil páginas Foi uma interlocução Que ele estabeleceu Com os espíritos também Dando conta da vida No mundo espiritual Inclusive Um conteúdo Muito semelhante Ao que André Luiz Viria Publicar Através da mediunidade Do Chico Já no século XX Então não é Exatamente 1857 Foi Kardec Com o livro dos espíritos E Kardec Que a partir daí Postou a genial obra Porque deu continuidade A uma pesquisa séria Que foi A fundo Nas questões Filosóficas E nas bases Científicas Do fenômeno Que Alfonso Lui Alfonso Carranier Um francês Conterrâneo O seu E contemporâneo O seu Não fez Mas por que Que veio Especificamente O século XIX Porque tudo Inclusive as ideias Precisam de um preparo Se a ideia Ela vem Ela é muito vanguarda Para uma época E vem de forma prematura Sem os elementos Sociais Científicos Sem as cabeças Pensantes Que podem Debrustar-se Sobre ela Afim de desenvolver O pensamento E ali estabelecer O fundamento Elas perecem Elas morrem É como lançá-las Em solo Árido Em solo Que não tem Profundidade Para absorvê-las E elas assim Crescerem E futuramente Frutificarem Enfrutecerem Então tudo Tem o seu tempo Em a natureza E aí eu me recordo Também Que há uma pergunta No livro dos espíritos Sem querer Me estender muito Mas a pergunta Ela é muito interessante A 628 Na qual O Karnak Pergunta Se a verdade Não foi Desvelada Em outro momento Por que Ela só agora Estava sendo desvelada E os espíritos Dizem Olha Todas as épocas Receberam a verdade Mais compatíveis Com a capacidade De absorção Porque uma luz Muito viva Ela deslumbra E cega Então tudo Tem seu tempo Era preciso que A França Como coloca a Cristo Tivesse também preparado Os seus pensadores Os seus intelectuais Era preciso Quisar Digo eu Um desgaste Das religiões Então dominantes Porque aí A alma sequiosa De um alimento Mais sutil Mais Concentâneo Com as aspirações Do espírito O sorveria De forma mais Justa Mais ávida Também Excelente Eugênia Olha o que A gente percebe Foi preciso Haver um Amadurecimento Das ideias Não é preparação Kardec Conta isso Que a Eugênia Colocou Que Se o Espiritismo Tivesse surgido Antes Como a Eugênia Diz Poderia ter sido Abortada a ideia Veja o que aconteceu Em 1500 Quando surge A reforma Que já era Aquela revolução No pensamento Religioso Aquela tentativa De mudança Em que Lutero vai apresentar Aqueles princípios E ali Vai dar Uma abertura Para a vinda Do Consolador Porque até então A Bíblia Estava Restrita Aos padres Eles só Que interpretavam Não havia nem Traduções Tinha que ler Em latim E eles eram Preparados Justamente Para poder ler Em latim Aí Lutero Vai fazer Uma coisa Que foi Importantíssima Para a preparação Da vinda Do Espiritismo Traduziu Para o alemão A Bíblia E a partir Dali Então começam As traduções Para os outros Idiomas Abrindo a era Da possibilidade Do livre Interpretar Que era fundamental Para que viesse O Espiritismo Então é isso aí Eugênia Sem amadurecimento No momento próprio E o próprio Kardec Mesmo Ele vai comentar Que os Espíritos Alertam para ele Colocar as ideias Esperar o amadurecimento Para depois Apresentar as outras Senão não haveria Como as pessoas Absorverem Era preciso Vencer muito Preconceito E nós nos acomodamos Nós normalmente Nos acomodamos Nosso status quo E resistimos Ao novo Até hoje Continua acontecendo Apesar de tudo Né Desse avanço Da tecnologia Ainda temos Essas dificuldades Mas Romero Dentro disso Inclusive A época A ciência Tinha estabelecido Um critério Que era Para que Alguma coisa Fosse considerada Comprovada Que pudesse ser Repetida O mesmo resultado Nas experiências Em laboratório Ou Nas circunstâncias Que a ciência Estabelecia Então Kardec Ainda nesse item 3 Não é Ele examina Esse assunto E pergunta Contra a realidade Do fenômeno Poderia ser induzido Alguma coisa Da circunstância De ele Não se produzir De modo Sempre idêntico Conforme a vontade E as exigências Do observador Muito bem O que acontece Os observadores Naturalmente Negaram a existência Do fenômeno Justamente Porque eles não Se conformaram Os padrões experimentais Dele Por que Provavelmente Por um método Dedutivo Em que eles já tinham Talvez até Com ideias Pré-concebidas Esperavam Que os fenômenos Se repetissem Como normalmente Deve ser repetido Em uma experiência Em uma experiência Científica Mas não levaram Em consideração Primeiro que era Um fato novo Deveria existir Leis novas Que precisam Ser estudadas E se Dentro dessas leis Tem Inteligências Que tinham Sua própria Autonomia Eles normalmente Não se submetem A nossa vontade Então não vão fazer Exatamente aquilo Como querem Que os cientistas Exigem Então foi por essa razão Que muitos deles Negaram o fenômeno Quando na realidade As mesas Continuavam a girar E as informações Continuavam a vir Então foi essa A razão principal E o que a gente Se deduz mesmo Ou induz É de que Como eram fatos novos Deveria Existir novas leis Que precisavam Ser estudadas E não era Somente Ser estudadas Superficialmente Tinha que ser De uma observação Demorada E cuidadosa E perseverante E foi isso Que Allan Kardec fez Muito bom Romero Olha Agora a pergunta Para a Eugênia Como a neutralidade É algo difícil De ser alcançada E sempre tem Os arautos Da desconfiança A gente sempre tem Os do contra A minha pergunta Para você É a seguinte A alegação De algumas pessoas Eugênia De que há E havia Época Frequentemente Fraudes Nessa questão Dos fenômenos O que dizer disso? Olha Eu aludo Kardec Em algum momento Não me recordo Onde Ele faz Alusão De que Acho que é nos Livros dos Médiuns Porque lá no Livros dos Médiuns No quarto capítulo Da primeira parte Ele traz Exatamente A análise De cada sistema Que as pessoas Conceberam Na tentativa De dizer Olha Não, não é espírito É isso aqui Ou é charlatanismo Ou é loucura Ou é alucinação Ou é O músculo Estalante Ou é O reflexo Do pensamento Das pessoas Então Na realidade Ele diz assim Em algum momento Ele vai dizer assim Kardec Que Por haver Vinhos Falsificados Não significa Que não Usaja Bons Vinhos de qualidade Então Isso Em qualquer campo Romero É médico Então Por haver Médicos Que falsificam Que fraudam Não significa Que haja Médicos bons Cada um Aqui Na sua seara No seu trabalho Por haver Aqueles que enganam Que falseiam Não significa Que não os haja Sérios E que Mereçam confiança E que tenham Grande utilidade Então Isso não significa Nada A ver Quem falseia A ver Quem engane Não é Indício De De que Não haja O fenômeno Ou de que Seja sempre Um embuste Pelo contrário Vai haver Gente que vai Querer se aproveitar Sim Inclusive Kardec Ele é tão sábio Que ele coloca A nós Espiritistas Interessa Também Desmascarar Os Os Embusteiros Né Importa Distinguir A fraude E o embuste Do fenômeno Legítimo Microfone Fechado Carlos Muito bem Eugênio Excelente E Kardec Ele teve Realmente Esse cuidado De dizer E as pessoas Às vezes Colocavam Como afirmativa Do espiritismo Justamente O contrário Do que ele falava Na época Não é E Romero Aqui apareceu Uma pergunta De Delci Maria De Andrade Vamos ver se a gente Consegue entender A proposta Ela diz assim Sempre tive dificuldade Em acreditar Não é Não sei se seria Na Bíblia Ela diz assim A Bíblia ficou Sob o domínio Da igreja Que era quem Defini Tudo Inclusive Matava Em nome Da religião Então Ela diz assim Nós poderíamos pensar Que de fato Essas traduções Foram realizadas Sob assistência Dos espíritos superiores As traduções Eu diria até A elaboração da Bíblia Ampliando tudo Como é que a gente Vou traduzir Como é que a gente Pode confiar na Bíblia Tendo passado Tudo que aconteceu Nós estamos falando Mais especificamente Do Antigo Testamento Não é isso? E do Novo também Depois Ok Do Antigo Testamento Nós temos que levar Em consideração Vários aspectos A imposição das leis Que são divinas A maioria delas Pelo menos Os dez mandamentos Veio por inspiração divina Para Moisés E para os seguidores E Moisés Para controlar Aqueles seres Aqueles espíritos Sejam encarnados Realmente Dos hebreus Ainda muito rebeldes Que vinham da escravidão Adoradores De muitos deuses Que realmente Imporam a doutrina monoteísta E impôs leis Muito severas E muito adequadas Para aquelas pessoas Na época Leis de higiene Leis de como processar A adoração Os levitas O sacerdotismo E todas as outras formas E principalmente Uma lei Que era considerada Perfeita na época A lei De Italião A lei Olho por olho Dente por dente Que na realidade Era uma forma De justiça Mais abrandada Se você ver Lameque Que foi descendente De Caim Ele matou Um jovem Porque o feriu E matou uma criança Porque pisou nele E ele disse Mulheres de Lameque Foi o primeiro Polígamo Da história Teve duas mulheres Mulheres de Lameque Se Caim For vingado Sete vezes Lameque Será vingado Setenta vezes sete Quer dizer Ele teve um exagero Na sua vingança Mas ele achava Que era mais compensador A dele Porque ele estava Se vingando De uma injustiça Feita a ele Considerada Enquanto que Caim Matou Abel Por inveja Então é esse sentido Então para evitar A vingança De uma forma Mais intensa Eles fizeram Essa lei de Italião E que a punição É adequada A A gravidade Da lesão A gravidade Da falta Então esse é um ponto O outro mais importante Que a gente dizia Que é inspirado Você tem que ver Quem eram os profetas Quem foram os profetas Que traduziram A mensagem divina Eram grandes homens Respeitáveis Mas nós sabemos Que pela mediunidade Os médiuns Que são os profetas Eles muitas vezes Intercalam As suas condições O seu conhecimento As suas tendências Na comunicação E às vezes Inconscientemente Eles interferem Na comunicação Que dizem Senhor Que vem do Cristo E muitos deles Alertavam Por aqueles Que dizem Eu sonhei Sonhei Quando na verdade Eles corriam E eu não estava Com eles Quer dizer Deus não estava Com eles Eles estavam Falciando Mistificando Então a gente Tem que ver Que houve Inspiração divina Houve a parte Importantíssima Que é a parte Histórica Do povo hebreu Que é belíssima Cheia de dificuldades Mas a parte Divina Foi traduzida Por aqueles Que mais Zelavam Por aquela lei Que eram os Hassidim Que depois Se transformaram Em fariseus E essênios E eles Acrescentaram Outras coisas Então tem Os seus defeitos Apesar de ter sido Que algumas partes Que a gente pode Identificar como divinas A maioria delas É também De invenção humana E no antigo E no novo testamento Todos os evangelistas Foram divinamente Inspirados Mesmo aqueles Que não conviveram Com Cristo Não foram apóstolos E que foram evangelistas Como Marcos E Lucas Agora Que houve acréscimos É inegável Que mesmo Os historiadores Aliás Os Os grandes Adeptos Seguidores Discípulos Primitivos Eles reclamavam Primeiro do estado Dos evangelhos Que estavam decadentes E depois Das muitas Corrupções Acréscimos Que se adicionaram Isso antes ainda Do concílio de Nicea E depois do concílio de Nicea E em diante Começou a haver Acréscimos Para justificar A grandiosidade A opulência E os dogmas E os dogmas cristãos Então eles incorporaram Existe o dogma Da Santíssima Trindade Que foi iniciado No concílio de Nicea E depois em 381 No primeiro concílio De Constantinopla Que existe Firmado a parte No evangelho E que o copista Seguinte Incorporou Como fazendo parte Do texto Então é verdade Que houve acréscimos Mas o que nós temos Que dissecar O que nós temos Que compreender É que a mensagem De Jesus Está toda intacta Nos evangelhos Kardec fez uma grande coisa Tirou todos os ensinamentos Morais do Cristo Que são elevadíssimos Para que não fossem Contaminados Com interferências outras E isso Demonstra A grandiosidade De Jesus Que seus princípios Estão presentes E exaram De cada página Do evangelho E nós compreendemos São verdades Eternas Como eternas São essas verdades Do Consolador Cris Um momentinho Emmanuel Diz justamente isso Que Romero Está afirmando Que apesar De todos Esses acréscimos Ou a mensagem Cristã Está intacta E o Espiritismo Vem como Consolador Prometido Justamente Resgatar Essa essência Para nós Excelente Vamos lá Cris Tem uma pergunta Da Andréia Minha na barreta Vou te roubar Rapidinho Eugênio Antes de você Provocar A próxima Pergunta Para ela Eu queria Perguntar Para você Eugênio O seguinte Andréia Coloca aqui Que tem Uma dúvida Se Kardec Não era espírita Quer dizer Não se entrega A questão Do espiritismo Porque nos livros Ele faz análise Em cima Do que os espíritos Colocam Já que eram espíritos Mais elevados Espíritos superiores Diz ela Creio eu Pois desvendavam A ele A verdade Da vida Então essa 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 sinergia E de confiança Digamos assim Na própria obra Que se apresentava A ele Naquele momento Se deu por isso Por esse lastro E aí entra Talvez uma expressão Famosa e importante Se deu por conta Da fé raciocinada Eugênia Da microfoninha Liguei A pergunta Da Andréia Me faz primeiro Pensar em uma distinção Que precisa ser bem Bem posta É que O termo espírita Surge com Kardec Né Então Não faz sentido Assim Ele não era E ele se entrega Aos fenômenos Assim Ele Ele que cunha o termo Né Então de fato Ninguém era Antes dele Porque ele que inventou O termo Espírita Tá Mas ele era cético Até que ele foi Chamado A observar As mesas Que é o que trata O próximo item Da introdução Até então Eram fenômenos Puramente De pancadas Aparentemente Aparentemente as mesas Só dançavam Corriam Né Ele usa esse termo Corriam É até impressionante Pulavam Mas da feita Que a mesa Passou a dar pancadas Com uma intenção Notória Passou a responder Perguntas Quando ele ouviu Sobre isso Ele cético Que era Desconfiou Era cético Mas não era Preconceituoso E prevenido No sentido De não Isso não faz sentido Para mim Eu não quero nada Com isso Ele ouviu De uma pessoa Um tanto exaltada O seu Carlotti Que era corso E diz Segundo ele As pessoas Os corso São assim Exaltados Empolgados Então ele não deu Muito crédito Apesar de conhecer ele Há 25 anos Mas quando ele ouviu Do seu Patiê Já na casa Da senhora Roger Que o seu Fortier Havia convidado Para ele presenciar Ele Esse homem O seu Patiê Um senhor ponderado Funcionário público De uma fala mansa Serena Aí então Ele se sentiu Convidado A observar Dada a seriedade Do narrador Que ele fala Dos fenômenos Então ele Se sente convidado Estimulado Seduzido A observar E vai observar E quando ele vai observar Ele entrevê Algo muito sério E aí ele começa A investigar E claro Nem todos os espíritos Que se apresentavam Sempre ou de pronto Eram espíritos De escola Espíritos superiores Ele também foi aprendendo A distinguir Mas esse intercâmbio Que ele insetou De forma assídua Como bem destacou Romero No primeiro encontro Nosso Semana passada Que ele participava Assiduamente Nas reuniões Na casa da família Bodin Das médiuns Das irmãs Bodin Isso ao longo De um ano Aproximadamente Ele ia Ele levava as perguntas Então ele levava a sério Ele entreviu ali Algo sério Como de fato É algo De extrema seriedade Porque os espíritos Responderem Perguntas De alta Alta filosofia Perguntas Intrincadas Perguntas Que Kardec Fazia Já levava pronta Muitas vezes Então a partir daí Ele foi Naturalmente Foi surgindo Um corpo de doutrina Um livro Uma obra E aí os espíritos Começaram a desvelar Também Que essa obra Devia ser publicada E assim surgiu o livro Mas o termo O termo Foi ele que cunhou Ele não era espírita E o espiritismo Surgiu Com a publicação Do livro Muito bem Aqui pro Romero Antes de passar Adiante Há uma pergunta Do Eliseu Marques Ele fala Como podemos Distinguir uma fraude Hoje Em relação A mediunidade Estou resumindo A pergunta dele Muito bem Às vezes Se torna difícil Mas você Tem que pensar Em várias coisas Primeiro O fraudador Desde a época De Kardec Até agora Ele Obtém Vantagens financeiras Para produzir Aquilo E esse É o mais claro Esse é fraude E quem faz a fraude É o médium Não é o espírito Então esses são os fraudadores Segundo Para se reconhecer Você tem que ver A idoneidade moral Do médium A seriedade dele Isso é um fator Que lhe condiz Com a seriedade Das respostas Você analisa As respostas Para saber Se elas realmente Estão conforme A razão Se não houve Deturpação Esse seria Outro aspecto Existem aqueles Que você tem Que examinar Se não existe Uma falsificação Não necessariamente Dele Mas dos espíritos Que estão fascinando Então ele poderia Se prestar a isso Pela sua conduta moral Muitas vezes Então você tem Que diferenciar De um médium verdadeiro E de um fraudador Que pode ter Alguma média unidade Mas Que ele Ofere lucros financeiros Por exemplo Se você Para tudo Que você vai fazer Na vida Você consulta os astros Tudo bem Mas agora você vai Para uma Vidente Que ele traz O amor De volta Que ele diz O seu futuro Que você vai arranjar Um belo noivo Vai arranjar Um namorado rico Uma namorada rica E ela recebe A sua cota Sua participação E muitas vezes Ela é assistida Pelos espíritos Mas qual é o tipo De espírito Que assiste A esse médium Naturalmente Não são médicos Não são espíritos Elevados São espíritos De um ordem Inferior Que as vezes Até com boa vontade Querem ajudar Mas não tem competência Mas a maioria das vezes Acompanham A moralidade Daquele Daquele médico Então É fraude Passível De ser Detectada Com facilidade Nesses casos Muito bem Em princípio Como Kardec orienta Usa a razão Né Romero Use a razão Conheça bem O espiritismo E utilize a razão Para não ser enganado Muito bem Então Eugênia Vamos para O item 4 Da introdução O que Kardec Essencialmente Destaca Nesse item 4 Da introdução Do livro dos espíritos Ele é bem longo Mas essencialmente Vou usar todo O meu poder De síntese Ele Ele destaca Que Da feita Que Se o fenômeno Tivesse ficado Somente no âmbito Do Das manifestações Físicas Pancadas Movimentos Aí Ainda assim Era interessante Observar Investigar Mas além disso Se desvelou A ação De algo inteligente Então importava Saber Que algo é esse Porque Da feita Que a mesa Dá respostas A perguntas Formuladas Traz Conteúdos Que denotam Um pensamento Então é preciso saber De onde vem isso E aí Ele vai destacar Exatamente Também O processo Que foi Que culminou Com A definição Da palavra médium Não é Porque Inicialmente A mesa Dava pancadas Mediante convenção Uma pancada sim Duas pancadas não Aí viu-se que isso era muito cansativo Até Para a natureza das respostas mesmo Já pensou você só fazer pergunta Cuja resposta pode ser só sim ou não Limita muito E aí Depois foram se sofisticando os meios A mesa Ela Formava frases Mediante um alfabeto posto E ela então Apontava para as letras Para os caracteres Formando as frases Mas isso também Muito cansativo Muito Dispendioso Do ponto de vista Do tempo mesmo E aí depois Amarraram-se A uma cesta De bico Um lápis E aí As pessoas Sem as quais O fenômeno não acontecia Que foi o que Kardec Denominou de médium Colocavam os dedos Sobre a cesta Depois uma prancheta Por fim Apenas o lápis E aí Kardec Conclui que a presença Essencial das pessoas Ditas médiums Que os médiums Eram Que possibilitavam Que a mesa Se comunicasse Mesa Aspas Os espíritos Que eles mesmos Disseram que eram Os espíritos As almas Dos que viveram Na terra Muito bom E exatamente Nesse processo Da evolução Do método Eu quero Perguntar Ao Romero Para apresentar Já na introdução Item 5 No item 5 Aliás Da introdução Nos apresentar Romero Um resumo Do que Allan Kardec Examina Exatamente Nesse quinto Item Da introdução Do livro Dos espíritos Pois não Cris É um pouco Parecido Com o que A Eugênia Falou Mas inicialmente É uma continuação Kardec Chama atenção Para alguns pontos E o primeiro Foi o reconhecimento De que a cesta E o lápis A prancheta Que se usava Desde 1853 E foi Por sugestão De um espírito Que se passasse Das mesas Para a cesta E cujo uso Foi indicado Era apenas Um apêndice Da mão do médium Porque o médium Tomava do lápis Incontrolavelmente Involuntariamente Ele tinha aquele impulso E começava a escrever Num ritmo Quase febril Isso foi outro segmento Depois se viu Que essas comunicações Realmente apressadas Ficaram mais rápidas Mais completas Surgiram depois Outros tipos De mediunidade De faculdades Mediadoras Como Kardec Chamou E as comunicações Podiam ser feitas Sem o concurso Da mão do médium Nem do lápis Podiam ser feitas Pela visão Pela audição Pelo tato Além Da psicografia Depois Ele passa a examinar Qual é o papel Que o médium Exerce Nas comunicações Tanto a parte mecânica Ou moral Que ele possa ter nelas Então ele diz Que para a observação Dos movimentos Da cesta Sob a influência Do médium O que é que acontecia O médium Encostava os dedos Só fazia encostar os dedos Nos bordos da cesta E ela começava a escrever Voltava e escrevia Ele não tinha Ele não tinha nenhuma influência Sobre a imprimir na direção Que o lápis Descorria E se eram Dois ou mais médiums Que encostavam o dedo Mais impossível ainda Se é possível dizer isso Mais difícil ainda De que eles pudessem exercer Essa influência Outro fato Que ele analisou Concernante ao médium Para mostrar Que não adivinha dele Era a mudança radical Das escritas Na maneira como O espírito escrevia Como se cada espírito Tivesse uma escrita Diferente E que ela mesma Se reproduzia Cada vez que ele Voltava a escrever Isso foi um fator Muito importante E aquilo que a Eugênia Falou no início também Das comunicações Das respostas dadas Que eram muito elevadas Principalmente as respostas Abstratas e científicas Que estavam muito além Do conhecimento dos médiums E do alcance intelectual deles Você citou As irmãs Boudin E senhoritas Boudin Juli e Caroline Boudin Tinham 14 anos E 16 anos Qual era o conhecimento Intelectual O alcance intelectual Dessas médias Qual era o conhecimento Superior que elas tinham Quando eu comecei A ler o livro Dos espíritos Que eu achava As respostas Fabulosas Eu tentei Responder Algumas questões Que o Kardec fazia Ocluindo as respostas E tentava responder Eu desisti Porque eu não tinha Capacidade intelectual Para dar aquelas respostas Era muito além Do meu alcance E eu lia muito Eu gostava de história De ciência Eu lia muito E não conseguia dar Então estão fora Estavam fora do alcance Daqueles médiums Que foi a propósito Que elas tinham Essa idade Foi a propósito Que uma delas Não tinha menor consciência Do que escrevia Ela estava escrevendo Com a Sexta E estava conversando Outros assuntos Com pessoas Sem saber O que estava escrevendo Tudo isso Atesta A veracidade E a idoneidade Das comunicações Aí ele pergunta Alguns espíritos Ele comenta Alguns espíritos Que deram respostas Tão sublimes Só podiam ver De espíritos elevados Enquanto outros Que davam Comunicações frívolas Comunicações Bem superficiais Grosseiras Não podiam Adivir da mesma fonte Mostrando Que havia Uma diversidade Das inteligências Que se comunicavam Aí ele pergunta E a próxima pergunta Que ele faz E essas inteligências Onde eram que estavam Estavam na humanidade Ou seja Estavam no médium Praticamente Ela havia excluído Ou estavam fora delas E ele sugere Que se admite Que eles estavam Fora das inteligências Fora da humanidade Que foi o que Os espíritos Declararam Que as inteligências Declararam Que era a razão de ser Ou seja Os espíritos Muito bem Romero Nosso agradecimento Eugênio Romero Excelente As contribuições Obrigado Cris Nós queremos Agradecer muito A sua participação Você está nos acompanhando Estudando o livro Dos espíritos Nós queremos Informar o final Do nosso estudo De hoje E as perguntas Já começam A ser respondidas Aquelas que não Podem ser atendidas Aqui durante o nosso estudo Elas são publicadas Lá no Telegram E também no site Da FEB Na FEB TV Onde foi criado Um local Para este programa Então as perguntas Já estão sendo colocadas As perguntas Que não foram atendidas Hoje serão respondidas E publicadas Lá no Telegram E no site Então é sempre assim mesmo Nós damos preferência Às perguntas Que estão relacionadas Com o assunto Nem sempre dá tempo De responder Nem essas E aquelas que não estão Relacionadas diretamente Com o assunto Nós respondemos também Mas lá no site E lá no nosso Telegram Também No nosso grupo do Telegram E aí nós ficamos Inclusive com alguma pergunta Hoje relacionada Com os fluidos Mas nós esclarecemos Que vamos voltar A esse assunto Porque nós estamos Meramente na introdução Muito obrigado Pela participação De todos Uma satisfação imensa Estar com vocês Aqui nesses momentos De estudo E esperamos Que continuem conosco E que nos enviem Também suas sugestões Se vocês têm algo A nos sugerir Para melhorar Aquilo que nós estamos fazendo Muito obrigado Despedidas breves Por favor, Cris Eu quero só fazer Duas lembranças Sobre a questão Da dinâmica Do nosso estudo Que o estudo também Campete Está disponível No podcast Do canal da FEB E no Spotify E esses estudos Semanais Ficam gravados E disponíveis Gratuitamente também Então pode divulgar Para todo mundo Para recuperar A matéria perdida Digamos assim E se você tem dúvidas Acerca do espiritismo Ou gostaria De ficar atento A programação Do nosso estudo Pode acessar O nosso Telegram Como o Campete Já falou Me despedindo Agradecendo E dizendo Que temos um encontro Marcado Até a próxima semana Eugênia Por favor Suas despedidas breves Até a próxima semana Que todos possamos Nos rever Ler Brevemente Previamente Também Um abraço Em Romero Em Carlos Em Cris E um agradecimento Especial Para aqueles Que estão Nos bastidores Romero Muito bem Eugênia Eu faço Suas As minhas palavras Agradecendo A cooperação De todos Ao Carlos Pela sua bondade A Cris Pelo seu charme As perguntas Que foram feitas Pela possibilidade De nós aprendermos Conjuntamente Sobre essa doutrina Tão maravilhosa Que nós vamos compreender Como ela é Divinamente inspirada Muito obrigado E até a próxima semana Saudações fraternas A todos Até a semana que vem Estudando o livro Dos espíritos Um estudo sequencial Da obra O livro dos espíritos De Allan Kardec Essa é a nossa forma De transmitir esperança Conhecimento E alegria Aproveitando A minha expressão De gratidão Dizer que tu Continues a participar Colaborando Tanto quanto possível Para que esta proposta De amor E de paz Continue a celebrar A vida Por mais Longos anos Porque a necessidade Do mundo É impiedosa Crescente E nós não podemos Que vivemos o bem Ficarmos ociosos Parados E contemplando E contemplando Achando o que Deus Vem fazer Aquilo que nós Precisamos fazer Minha gratidão O meu abraço E o meu terno convite Para que continuamos juntos Com a FEB TV No ar Brilhando Doce Com essa a Federação Espírita Brasileira Que busca mostrar Quem ela é O trabalho realizado Por meio Desta instituição Centenária Trazendo você Para dentro Da nossa casa Como surgiu A Federação Espírita Brasileira De Augusto Elias O seu fundador Aos dias de hoje O que ocorreu Quem foram E quem são Os vultos Que fizeram E fazem parte Desta história Qual a relação De nomes Como Chico Xavier Dizerne Menezes E Boni Pereira Com esta instituição Qual a sua missão Como ela atua Na formação Do homem de bem Apresentaremos A Federação Espírita Brasileira Em formato dinâmico Com vídeos Depoimentos Postagens históricas Áudios Conheça E faça parte Desta família